O corpo foi visto por um homem que passava pelo local. Ele acionou a polícia militar. O cadáver estava ao lado da chamada Ponte de Arame, no setor sul de Uberlândia, próximo ao bairro São Jorge. Ele não foi morto no lugar, apenas deixado ali. No corpo havia seis perfurações, inclusive na cabeça, o que indica a execução. O que se tem é que por volta de 9h20, o cidadão passava por essa estrada e avistou esse cidadão ao solo, acionou a polícia militar e até então, conforme informações da perícia, seis disparos. O corpo foi identificado como sendo de João Geraldo Alves Barbosa Jr., mas a idade não foi confirmada. A polícia trabalha com a hipótese dele ter sido morto por causa de furtos feitos na região do São Jorge. Ele era morador do acampamento do Glória. Sim, tem passagem pela polícia, duas passagens. E a princípio por trafo de drogas, né? Está sendo levantado mais informações aí, juntos familiares, questão de idade e outros dados aí. Tem uma senhora na companhia, na 148C, procurando por um filho desaparecido e provavelmente seja o cidadão.